Estamos aqui na nossa cozinha e hoje nós vamos fazer uma batata assada com temperos da nossa hortinha. Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo. Bem-vinda, se você está chegando aqui agora, eu sou a Nicole e esse aqui, na verdade essa aqui é a nossa cozinha, mas esse é um espaço que a gente separa para conversarmos sobre o estilo de vida mais sustentável, mais conectado com a realidade do planeta e hoje é um dia bem comum, uma sexta-feira, as crianças têm aula, eu estou cozinhando, já fiz lentilha, já fiz arroz integral com quinoa e agora eu vou fazer uma batatinha de forno e como algumas pessoas pediram, eu achei legal, bacana, mostrar algo que eu faço com os temperos da nossa horta. Nós falamos já sobre a nossa hortinha, eu vou deixar aqui linkado em cima e embaixo, se você não assistiu aí no vídeo sobre cinco temperos que a gente gosta muito de ter em casa e na verdade eu tenho que falar mais da horta, né, mas não deu tempo ainda. Então hoje eu vou fazer esse temperinho, esse temperinho não, essa batata de forno que é sucesso aqui assada e com esses temperinhos gostosos e ela fica uma delícia, eu espero que vocês gostem. Tô tentando achar um ângulo melhor aqui pra fazer esse vídeo, vamos ver se dá certo. O que eu vou usar? Eu vou usar quatro batatas, dessa daqui, que é uma batata inglesa, dessa com a casca rosa, ela não é orgânica, então eu vou tirar. Se fosse orgânica eu usaria com a casca tranquilamente. E os dois temperinhos serão o tomilho, que eu peguei um pedacinho, e o alecrim, fora outros temperinhos que eu compro a granel, tem vídeo também sobre isso aqui, eu compro direto nos potinhos, ó. Então eu gosto muito de usar nessa a páprica defumada e o curry, fora o sal. Tirei a casca das batatas e a casquinha vai direto pra nossa composteira. Terminei de picar a batata e agora é hora de temperar. Eu gosto de colocar sal, eu tenho aqui dois, três tipos de sal. É um sal misturado com ervas frescas, que é um sal que a gente pode comprar até a granel, eu acho, em alguns lugares. Esse aqui é sal com gengibre e limão. Mas, gente, use o sal que você tiver, tá? E esse é um pouquinho de sal rosa, que é o sal que a gente usa mais no nosso dia a dia aqui. Eu compro a granel. Aí de temperinho também, eu gosto de usar essa aqui, a páprica picante. Compro a granel direto nesse potinho. Essa eu tenho que maneirar um pouco por causa das crianças. Mas, por mim, eu colocava bastante o curry, que, assim, amor absoluto por isso. E a páprica defumada, que é muito gostosa. Essa eu posso colocar um pouquinho mais, porque ela não é tão forte, tá? E aí, pra finalizar, eu uso as ervinhas, ó. Ervinhas, temperinhos, sei lá como é que a gente diz, que eu tirei da minha horta. Então, eu pego o tomilho, eu já lavei, então eu ponho direto assim, ó. Eu não... Às vezes eu ponho até inteiro, porque ele dá um sabor, um cheiro dessa batata, que é incrível. Pode até botar o galinho mesmo, que depois ninguém vai comer. E o alecrim, que também... Eu acho até que eu peguei demais, não precisava tanto. Mas o alecrim, ele faz toda a diferença também, nessa receitinha tão simples, gente. Aí, se não quiser tirar tudo, você vê que faz, ó. Coloca assim mesmo, porque na hora de misturar... Ai, eu tô esquecendo de uma coisa ótima, que é o alho. Ah, essa é uma dica que eu tenho aqui, ó. Eu pego o alho e coloco umas duas ou três cabeças de alho junto na receita, porque ele vai ficar uma pastinha. Ó, é simples, nem vou lavar nem nada. Jogo aqui, tá? Assim. E aí, azeite. Ui, caiu. Azeite, 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 porque agora a gente vai mexer nisso aqui. O certo é colocar a mão, sabe? Como é que tá? Eu vou colocar a mão, tá, gente? Que é o melhor. Eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de sal aqui, sal rosa. E quem gosta dela mais temperada, pode colocar. Ó, eu também tô achando que pode ter um pouco mais de curry. Porque ela fica muito douradinha, colorida, sabe? Um pouquinho mais de páprica também. Aí mistura com a mão. E aí, eu gosto de fazer essa batata numa assadeira, assim, mais velhinha. Porque se ela grudar, não tem problema. Põe um pouquinho de azeite aqui na assadeira. Já pode dar uma mexida com a mão. E aí, vai espalhando as batatas. As batatas. Quando eu tenho tempo, eu faço uma por uma, se pá, direitinho. Hoje a pessoa tá com pouco tempo. Então, vai fazendo, entendeu? Vai colocando, tá entendendo aqui como é que eu tô colocando? Esse alho, esse alho aqui, ele vai ficar uma pastinha tão deliciosa. As crianças comem, até o mesmo ama, purinho, assim, mistura com outra coisa, assim, com arrozinho, ou com... Até na própria batata. Fica muito bom. Ó, aí sobra um suquinho dela aqui. Nossa, a gente aproveita tudo. Tudo, 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 tudo. Do estado da mão. Olha só. Tá prontinha. Agora é só colocar no forno. Forno 180, um forno baixo, melhor. E aí, eu gosto de fazer assim, no início é um forno baixo e quando ela já tá... Tu vê que ela tá assada, aí quer dar uma dourada nela, aumenta um pouquinho, só pra finalizar, mexe assim, que ela vai ficar crocante. Ficou pronta a batata. Olha que linda. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Ficou bem crocante. Ficou por, acho que, uns 30 minutos no forno. Olha só. Que delícia. E tem aqui, ó, o elinho que fica uma pastinha. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no azeite, não precisava tanto. Hum, bem crocante, ficou delicioso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz aí a receita, depois me conta. Eu vou deixar o que eu coloquei na descrição. E até o próximo vídeo. Beijo sem lixo. Tchau, tchau. Ó, a mesa tá quase pronta aqui. Hoje vai ter batata, couve, farofinha, saladinha, arroz e lentilha. E as crianças tão lá, ó. Daqui a pouco elas vêm, tão lá enrolando. A bagunça que tá ali. E é claro que esse vídeo não terminou aqui. Primeiro porque a gente vai comer essa batata. Segundo porque se você não é inscrito, clica aqui nessa bolinha. Que tá aqui do lado, ou aqui do lado. Ou fica com a gente, assiste outro vídeo aqui do nosso canal. Tchau. Ó, o Théo vai mostrar como que ele come esse alinho gostoso. Mostra aí, Théo. Nossa. Tem alguma... Ah, que delícia. Mostra aqui. Tira a mão da frente. Ah, é muito bom, né, Théo? Tu gosta? É muito bom. Igual que você, assim, com o feijão. Daí depois come.